Como você faz a gestão financeira aí da sua carreira? Como você faz a gestão financeira aí da sua empresa na Engenharia Civil? Nesse vídeo, irei compartilhar com você quatro princípios financeiros para você ter uma empresa de sucesso na Engenharia Civil. Esse assunto de finanças está muito relacionado a uma pesquisa famosa que o Sebrae faz, onde a cada dez empresas, seis fecham as portas antes de completarem cinco anos de vida. E o Sebrae chegou à seguinte conclusão, que muitas dessas empresas, elas fecham por falta principalmente de gestão financeira no seu foco ali principal. Então nesse vídeo, irei compartilhar com você quatro princípios fundamentais nessa parte financeira para você aplicar na sua empresa na Engenharia Civil. Para você ter ideia da importância desse assunto, a gente tem um módulo inteiro dedicado a parte de gestão financeira para empresas dentro do treinamento Estratégia do Engenheiro. Lá a gente aprofunda mais como é que funciona para fazer a gestão de maneira profissional de toda a parte financeira de uma empresa na Engenharia Civil. Então vamos direto para o assunto do vídeo. O primeiro princípio é, o lucro da empresa não deve ser a nossa renda mensal. Ou seja, o lucro é uma coisa e a nossa renda mensal é outra coisa. Para a gente ter profissionalismo na nossa empresa, como engenheiro civil, como gestor, a gente deve definir o que chamam de prolabore. O prolabore é o salário do empreendedor dentro da sua própria empresa. Então você definir uma retirada mensal que vai suprir as suas necessidades financeiras e chamar isso de prolabore. Esse valor será o valor que você vai retirar mês a mês. Isso não tem nada a ver com o lucro da empresa. Isso é um erro muito comum que a gente comete principalmente no início da nossa carreira. A gente executa ali um serviço que deu um baita lucro e a gente tende a misturar no início as contas. A gente acaba pegando uma parte desse lucro e colocando na nossa conta pessoal. Então o primeiro princípio, o lucro da nossa empresa não deve ser a nossa renda mensal. A gente deve definir uma retirada mensal conhecida como prolabore. O segundo princípio, a nossa empresa é o nosso maior ativo. Então grande parte do lucro do serviço, a gente tem que ter a mentalidade de reinvestir o lucro na nossa própria empresa para que com esse reinvestimento, com esse crescimento que a gente vai proporcionar para a nossa empresa a gente tenha condições e a capacidade de conseguir aumentar esse lucro. Então quando a gente investe na nossa empresa, reinveste esse lucro inicial a gente vai conseguir por consequência aumentar essa margem de lucro e também conseguir aumentar a retirada, aumentar o valor do prolabore que a gente faz a retirada mensal. Então devemos ter muito claro que a nossa empresa é o nosso maior ativo e ter a mentalidade de reinvestir na nossa empresa. Terceiro princípio, nunca misture a conta bancária da empresa com a conta bancária pessoal. Esse também é um erro que costuma acontecer, um erro clássico de misturar ali as contas bancárias às vezes pegar um dinheiro do caixa da empresa para pagar uma conta pessoal e acabar misturando ali as contas bancárias. A gente deve ter o quê? Uma conta bancária exclusiva para a empresa e uma conta bancária exclusiva para a nossa vida pessoal. Porque isso vai permitir a gente mensurar os resultados de maneira muito mais clara. Quando a gente mistura os dados, mistura ali os valores, os dados e os valores eles se perdem e dificultam com que a gente mensure, principalmente o nosso custo operacional. Então para a gente conseguir mensurar e conseguir distinguir o resultado real que a nossa empresa está tendo, é importante que a gente tenha uma conta bancária separada para cada fim. Isso é uma conta bancária para a empresa e uma conta bancária para a nossa vida pessoal. E para a gente finalizar, o quarto princípio é nunca deixe dinheiro parado. Quando você tem um caixa da sua empresa, o lucro da sua empresa ele fica no caixa e ainda não foi reinvestido na empresa. E quando você estiver planejando futuros investimentos, futuras melhorias no seu negócio, deixe esse dinheiro aplicado, principalmente em aplicações de renda fixa e com liquidez diária. Com isso você vai ter ali um rendimento mensal e os juros compostos no longo prazo ele tende a te beneficiar trazendo um retorno maior do que você teria deixando esse dinheiro parado. Então enquanto o dinheiro está parado no caixa da empresa, deixe o dinheiro aplicado em renda fixa que são investimentos mais seguros que você vai conseguir ter um retorno mensal. Então esses são quatro princípios financeiros que eu sugiro que você aplique na sua carreira, na engenharia civil, aplique na sua empresa ou você que é ainda autônomo. Aplique esses princípios que você com certeza vai conseguir melhorar os seus resultados na engenharia civil. Não deixe de conferir aqui na descrição desse vídeo o link dos nossos materiais que a gente disponibiliza para você fazer o download e também os nossos treinamentos para você continuar avançando aí na sua carreira. Assim a gente finaliza esse vídeo. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri